Gente, acabei de pegar ali no bicho Gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um dia de rotina de uma recicladora Música Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Bom dia, estou dando bom dia Porque aqui é bom dia ainda Deve ser umas 8h30 E aí eu resolvi ligar a câmera E mostrar a minha realidade A minha realidade pra vocês Porque vocês já me pediram muito Então eu acho que chegou o momento, né, gente? Vocês sabem que eu estou em processo de mudança Em processo de organização Minha organização, minha casa, minha vida está... Cada dia eu estou tentando fazer alguma coisa E às vezes eu não estou conseguindo O vídeo de hoje, gente, é simplesmente pra mostrar pra vocês Que depois que o Azaf... Antigamente, no ano passado, ele ficava na crechinha Então ele ficava o dia todo Então eu levava ele 7h30 e só pegava 4h30 Só, gente, que agora ele foi pra escola Então ele fica só a meio horário Que é na parte da tarde Nessa parte da manhã eu não tenho ninguém pra deixar ele E justamente hoje é dia de lixo É dia que eu teria que sair para gravar os vídeos E é um dia que eu não consigo sair Porque eu não tenho ninguém pra deixar ele na parte da manhã Que é justamente a parte que as pessoas colocam lixo Que o caminhão de lixo passa E na parte da tarde não tem isso Aí eu resolvi gravar o meu dia pra vocês, né O que que eu faço quando eu estou em casa E eu deixei a casa, assim, bem realidade pra vocês verem O que tem pra fazer Azaf tá ali Vou mostrar pra vocês Que vocês gostem, né Que vocês deixem o like Que vocês compartilhem Que você que é novo Tá chegando aqui agora Se inscreva Sou uma recicladora Amo encontrar as coisas no lixo Prazer, meu nome é Amanda Seja muito bem-vindo aqui nesse canal Gente, bora lá E não deixe de me seguir lá no Instagram, tá Porque eu estou por lá E aí nós temos uma pessoa que está ali Dá tchau, azaf Aí, gente Aí ele fica aqui assistindo o desenho E aí, gente Ele fica aqui assistindo o desenho Agora eu vou arrumar a cama Com o meu quarto Já coloquei roupa aqui pra bater Né Então eu vou fazendo as coisas A máquina já vai É... Batendo a roupa aí Aqui, gente É a minha cozinha, tá Então, tipo Ontem Eu já expliquei pra vocês, né Que estou sem armário Ontem Eu já limpei Isso aqui é porque eu tomei café Então tá meio sujinho aqui Mas, ó Já limpei o fogão Tá, gente Eu amo meu fogão assim Areado Eu sou bem chata com fogão Com cozinha, essas coisas Ó A pia aqui já tá tudo lavadinho aqui Não tem vasilha pra lavar E é isso Aí, gente Eu acordo e coloco o playlist assim, ó De música calma Pra mim conseguir fazer minhas coisas Aqui, ó Já deixo O que eu tenho que fazer durante o dia Então, gente Já começo arrumando minha cama Meu quarto é bem pequeno Então, eu levo alguns minutos pra arrumar ele Mas no final dá tudo certo Logo depois eu já começo arrumando o quarto dos meninos também Acabei de pegar ali no lixo, ó E o caminhão tá E eu acabei de pegar Ó, gente Tá todo sujo, ó Tá vendo? E é isso E é só lavar Queria eu ter gravado exatamente na hora que eu peguei o negócio Mas Aqui é assim, gente Se eu ver alguma coisa no lixo Podem ter certeza que eu vou pegar Porque, gente, tá perfeitinho Eu vou gravar o antes e o depois pra vocês E vocês vão me dar razão Deixa eu continuar organizando a casa Continuo lavando o banheiro Eu gosto de sentir ele com bastante cheiro Falem a verdade Um banheiro limpo e com cheiro Não tem preço, né, gente? A máquina terminou de lavar as roupas Agora eu vou estendê-las Gosto de lavar roupas na parte da manhã Porque a tarde já estão secas E aí já consigo guardá-las Agora finalizo varrendo o chão Tirando poeira Ilustrando Pois o meu chão é aquele piso queimado E eu amo ver ele com brilho Sinto uma sensação de casa finalizada, sabe? Ah, eu passo cera pastosa uma vez na semana E aí eu só dou manutenção nos outros dias Gente, eu lavei E olhem como que ficou Branquinho, gente Tudo questão de água e sabão Gente, ó Fala a verdade, gente Vocês pegariam, gente Tem gente que não pegaria, né? Mas eu pego, gente Peguei, lavei E com certeza vou usar E é isso aí, ó Estão vendo? Lavei Tá novo Almoça Gente, aí já arrumei o lanche dele, né? Ele gosta de levar biscoito Garrafinha tá aqui Tem até o nominzinho dele aqui, ó E é isso, tá? Aí eu vou colocar Na mochila E é isso Comeu pouco, né? A Raquel está Arrumando ele pra mim Os dois estão da mesma escola Só que a Raquel é de manhã Ele é à tarde É, Azaf? Aí tem dia Que ele gosta que a Raquel Arruma ele Né? A Raquel me ajuda muito Nas tarefas de casa E principalmente com a Azaf Ela é minha boneca grande É nós O teu reino Seja feito A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livros do mal Porque teu reino O poder E a glória Para todos sempre Amém Então gente Agora eu vou levar o Azaf Para a escola Tá? Ele está ali E é isso Tá? Bora lá Então gente Eu levei o Azaf Na escola já Uma hora da tarde Eu vou dar uma voltinha Nos bairros aqui Para ver se eu encontro Algum lixo Tá? Estou com a minha luva ali Não sei Porque eu já vi O caminhão de lixo Passando em algumas ruas Se eu encontrar alguma coisa Algum lixo A gente vai dar uma olhadinha E não resistir Gente Não resistir Bora lá Gente Rodei um tanto de lugar Infelizmente Todas as lixeiras Estão vazias Já fui num tanto de rua Eu não consegui gravar Para vocês dirigindo Porque eu estou sozinha Então não tem ninguém Para segurar a câmera Para mim Mas Eu vou tentar mostrar Para vocês Algumas ruas Só falta uma ali em cima Se essa estiver vazia Gente O caminhão já passou E não dá mais As lixeiras Já estão vazias Esse bairro aqui Sempre esse horário Tinha lixo Mas hoje é quinta-feira Então Eu acho que Tipo Terça deve passar mais tarde Quinta mais cedo Mas é isso gente Vou tentar ir na rua Ali em cima Se foi isso Se tiver lixo A gente olha Se não tiver É isso Desci do carro Gente Para mim na rua Para a gente olhar Mas O que eu estou vendo Já passou aqui também É isso Vou descer mais ali embaixo Para a gente olhar Nem vou descer mais não Está vendo Já passou aqui já E é isso A vida é sobre isso Sobre tentar Já passou aqui já Eu tentei gente Azaf na escola Agora vou chegar em casa Vou editar esse vídeo Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês querem Mais vídeos assim Comentem aqui Porque eu vou trazer Mais conteúdos Assim para vocês Viu Vou finalizar o vídeo Por aqui Esse foi meu dia A partir da manhã Começo da tarde Já vou começar a gravar Outro vídeo para vocês E é isso Espero que tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau Tchau gente Fui Fui Tchau 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 Tchau